Olá, eu sou o Filó Machado, cantor, compositor e instrumentista. Antônio Carlos de Brito, Cacaso, meu parceiro, amigo, irmão, uma pessoa maravilhosa que eu carrego no coração desde sempre. Nos conhecemos em 1980 por intermédio do meu querido amigo Paulinho Albuquerque. Paulinho Albuquerque, que já partiu desse plano, inclusive. Tenho duas historinhas para contar em relação à amizade e parceria. Com o Cacaso. Era por volta de 82, um pouquinho antes, Cacaso me entregou uma letra e essa letra tinha o título de Jura Tirana. Fiquei muito feliz porque, naquele momento, eu estava começando a gravar o meu LP Origens. Aí eu falei, Cacaso, que lindo, essa letra maravilhosa. Eu quero compor uma música muito linda aqui e quero que esse seja o título do meu disco, Jura Tirana. Ele disse, ô, fico muito feliz, filó, a gente se abraçou e tal. Passou, entrei no estúdio, comecei a gravar o meu trabalho. Estou gravando o trabalho e tal. Aí fiz a composição muito linda, ficou muito bonito. Aí chamei os músicos. Começamos a gravar a base para que depois eu colocasse a voz. Nesse intermédio de tempo que eu gravei a base e dei um alô para o Cacaso. Olha, eu falei para ele numa manhã, falei, muito bonito, a gente vai gravar o Jura Tirana. De repente, eu estava no estúdio, tinha acabado de montar a base e o engenheiro de som falou, filó, vai lá colocar a voz para a gente resolver toda essa parada. Falei, legal, quando eu fui caminhando para dentro, para entrar no estúdio e colocar a voz, vem o Cacaso, todo esbaforido. Pelo amor de Deus, filó. Falei, o que houve? Algum problema? Não, filó, sabe o que acontece? É o seguinte, é que eu te mandei essa música, eu te mandei essa letra e me esqueci que eu também tinha mandado para o Lourenço Baeta, que afinal, o Lourenço Baeta era do grupo Boca Livre e naquele momento o Lourenço estava fazendo um trabalho solo. E o Lourenço Baeta está no estúdio e mandou um recado para mim, que ele gravou a música, já mixaram e tal, e daqui a pouco vai para a prensagem e vai sair o disco dele. E eu falei, ah é? Que legal. Ai, filó, me perdoa. O que eu faço para a gente compensar esse trabalhão que eu te dei e tudo isso que aconteceu? Eu falei, é muito simples, querido. Faça uma outra letra. Ai, te prometo, eu vou fazer essa letra para você ainda gravar. Falei, tá bom, tá ok. Fui lá, entrei no estúdio, entrei na técnica de som e disse para o engenheiro de som caiu essa música porque essa música já está mixada e vai ser prensada no LP do Lourenço Baeta. Então, vamos passar para outra música. Ai, passamos para outra música que, por sinal, foi muito bonito também, que é uma composição que eu fiz de parceria com o Aldir chamado Vale o Escrito. E o Jura Tirana caiu. Aí, passou um tempinho, na verdade, não houve tempo do Cacaso mandar essa letra para eu fazer uma outra composição e registrar naquele LP chamado Origens. Esse LP, inclusive, tem a participação especial do Djavan cantando a música Origens comigo. E, como não deu, tal, aí, passa um pouquinho de tempo, eu estou cantando no bar chamado Boca da Noite. Aqui, já estou caindo na segunda história. A primeira foi o Jura Tirana que caiu, que não houve a gravação. Aí, o Cacaso esperou um tempo e foi até o bar onde eu cantava, o Boca da Noite. Chegou lá no Boca da Noite, ele apareceu com aquele jeitinho tímido, né? Ai, como eu adorava ele. Que incrível. Com um jeitinho tímido, assim. Aí, ele falou, ah, me deu um salve, assim, e tal. Fiquei muito feliz de vê-lo. Aí, ele foi até o balcão, pediu um chope, sentou a uma mesa, porque o bar não estava lotado. Era dia de semana, uma terça-feira, o bar não estava lotado. E ele foi lá e colocou, colocou, sentou-se em uma mesinha, pegou um guardanapo, antes de sentar, ele pegou o guardanapo no balcão, pegou uma caneta, veio, começou a tomar o chope dele, ouvindo eu cantar, e começou a escrever. Aí, escreveu um pouquinho. Escreveu um pouquinho e deixou a letra, aquele pedaço de papel escrito ali. Aí, ele levantou, foi até o bar, pediu mais um chope, foi e sentou numa outra mesa. E sentou numa outra mesa, pegou um outro pedaço de guardanapo e começou a escrever. E foi sucessivamente, assim, ele sentou a cada vez, pediu um chope, sentava e escrevia. pedia um chope, sentava e escrevia. E, em seguida, quando ele acabou de fazer o que ele queria, ele foi até o balcão, pagou o chope, olhou pra mim, mandou um salve, um grande abraço pra mim e foi embora. E eu, super curioso, pedi licença a pouquíssimas pessoas que tinham no bar, falei, olha, com licença, que eu vou fazer uma coisinha, vocês vão, podem até participar aqui e ver o que eu vou fazer agora. Sentei lá na primeira mesa e na primeira mesa que eu sentei, eu fiz o seguinte, eu peguei uma, peguei o violão, né, e... tava aqui. Quando o beijo é sincero tem perfume de cebola escutei da pomba giro que eu vi da pomba rola meu amor, meu amor foi me deixar pela questão mais toa mão de Maria Morena pé de Maria Crioula mão de Maria Morena pé de Maria Crioula acabou ali. Aí eu fui pra uma outra mesa e pra uma outra mesa eu cheguei e vi o guardanapo e falei, ah, eu vou dar continuidade. Maria nasceu de dia no meio do mês de maio eu nunca entro no freje mas se estou dentro não saio seu requebrado morena me bole como um balaio feito flecha, feito fogo, feito raio feito flecha feito fogo feito raio e fui pra uma outra mesa ao chegar na outra mesa ocorreu essa expiração sabor de fruta madura amor de mulher morena se não falta não perdura se não mata envenena sabor de fruta madura amor de mulher morena se não falta não perdura se não mata envenena e aí lá na última mesa mão de Maria Morena pé de Maria criou e sucessivamente foi assim agora atente vou abaixar um pouco o tom porque nós estamos na intimidade aqui então aí acabou que ficou assim quando o peixe é sincero tem perfume de cebola escutei da pomba gira o que eu vi da pomba rola meu amor foi me deixar pela questão mais tola mão de Maria morena pé de Maria crioula mão de Maria morena pé de Maria crioula Maria nasceu de dia no meio do mês de maio eu nunca entro no freje mas se tô dentro não saio se eu requebrar uma arena me bode com um balaio feito flecha feito fogo feito baio feito flecha feito fogo feito baio sabor de fruta madura amor de mulher morena se não falta não perdura se não mata em venena sabor de fruta madura amor de mulher morena se não falta não perdura se não mata em venena né e é e é de que du've maria morena pé de Maria crioula mão de maria morena pé de maria crioula lá mal irmão la palaio it fotos É isso aí. E a minha história com esse querido amigo, irmão maravilhoso, Antônio Carlos de Brito, o Cacazo. Aqui, Filó Machado, cantor, compositor e instrumentista. Um grande abraço.